Oi, eu sou o Pudinion, sejam bem-vindos para mais vídeo e hoje eu estou aqui no Roblox junto com a Bananinha Oi pessoal, tudo bem? E hoje nós iremos fazer o desafio do pause aqui no Assassin Ihá! Que que foi isso, ihá? É meu grito de comemoração Ah tá, então pessoal já deixa seu like aqui no início do vídeo e vamos lá para a primeira partida Valeu! Pessoal, começou e vamos lá, a Banana pode pausar eu duas vezes e ela pode me... Não, eu posso pausar ela duas vezes e ela pode me pausar duas vezes Enfim, vamos lá Tô ligada, Bru Olha o que ela se transformou, gente, ela não era assim Cadê o meu carinha que eu quero pausar? Eu quero achar minha mocinha Ai, mocinha É um retardado mesmo É esse aqui? Pera Matei Sério isso, Banana? Por que Banana? Ai, Banana Eu tinha que te matar E daí eu ia te matar, sabe? Eu posso pausar você quando eu estiver te espectando? Eu acho que não Eu acho que sim, gente Eu acho que você morreu ou não Eu tô aqui, otário Nossa, que triste Vai, ataca! Ataca mais! Dale, faca! Dale! Pause Ah, pause Que coisa absurda! Não, gente Vamos fazer assim Vamos só um pause Porque dois E aí vai ser meio, sei lá A partida já é rápida, né? Então vamos lá pra próxima Pessoal, começou E olha só quem é o meu alvo O meu é o Lucas Nutella Vem cá Não, o gulinho só não fica parado Meu, que absurdo Gente, eu tô aguardando Só tô aguardando Banana, pause Pausei Não vale Gente, isso foi absurdamente horrível Meu Deus Ah, você não falou Despause Vou ter que ficar aqui Ah não Despause Play Tanto faz Só vai Agora Tu me matou Gente Comenta aí se vocês acham Que isso foi injusto Tô triste, Banana Acabou a amizade Porque elas De novo você, cara? Olha, o carinha te matou Ai, que legal Eu tenho probleminhas Pessoal, começou E vamos lá Sai daqui, Banana Não me pode Pause Não, por favor, por favor Não Gente, isso aqui Isso aqui é muito triste Nesse jogo Tomara que você seja coisada Pera, pause Pause Não vale matar Não vale Despause 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 Oxe, o menino Tava à tua frente Não te matou Como assim? O melhor é eu É pause de corpo É pause de corpo Meu Deus Meu Deus Tem alguém comentando Ariu A YouTube Tu viu? Eu vi Gente É o berreco É o berreco Mas Eita, ele é um ninja Eita E Banana E Banana Venceu o jogo Então, gente Se vocês acharem de um isso legal Que eu venci Deixe seu like Se você não achou É uma pena Que grossa Mentira Mentira, gente Deixe seu like também Pessoal Começou Oi Agora é uma partida Que todo mundo tem que se juntar Para eliminar o chefão Ah, pena que não dá De pausar o chefão Quem é o chefão? I don't know I don't know Eita, que susto Por que ele está te matando? É ele? Ah, pera Não sei O que é o chefão? Ah, tá O chefão é aquele lá O roxo Vem cá E ele tentou me matar Ai, cuidado Que ele mata rápido Ele não é que nem você Que só atira uma vez A primeira pedra Não matou Banana Ele tem vida Eu estou querendo Quebrar a vida dele Eu estou acertando Mais você Do que ele Para falar a verdade Ah, morri Como é que eu morri? Ó, novinha Eu morri também Que triste Não está dando nem de pausar Nada mais Enfim, gente O chefão ganhou Vamos para a próxima Pessoal, começou E meu alvo É a Julia Money Girl 030 Nossa, que triste É o meu É o Legenda Legenda 19 054 Se vocês querem WhatsApp dele 19 054 Que o quê? Banana Se eu tiver Eu vou te pausar Ok Ah Ai, meu Deus O carinha está aqui O carinha está aqui Pause Nem sei onde você está Despausa logo Pelo amor de Deus Ah, tu está aqui Pause 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 Eu mandei você Você me mandou pausar Ah, você me mandou pausar É Ah Olha como ela é, gente Olha isso Eu achei que você estava falando Despause Despause Ai, gente Vou chorar Não, agora eu tinha Não, agora eu tinha que ficar parada Aí no meu corpo Não, gente É só Yasmin Oh, coelho safada Oh, amiga Tupão Tupão Você perdeu Haha Eu te matei Haha Quem rir pude, um te morri melhor Uau Pessoal Começou E vamos lá Que eu tenho que matar Esse carinha Oi Ai Meu Deus Que medo Ah Eu morri também Cara O meu alvo era você Eu estava só te esperando Para eu te pausar Eu estou triste Você morreu? Morri Estou atrás de você Haha Gente Que coisa é essa aqui Olha isso O meu alvo Era uma menina Eu estava atrás Ela Eu estava atrás E ela me matou Manana Olha para essa pessoa Que que tem Olha no que o Roblox Você transformou Galera O Roblox de 2016 Meu Deus do céu Que horror Traumatizada Como que tu vai arranjar Uma namorada, cara? Desculpa E Natasha Seu nome está no jogo Infecção Ah, claro Claro Eu não entendi Mas enfim E Ai meu Deus Deu treino a sua vida Caso você seja E seja infectado É o que? Ai, senhor amado Ah, tinha um carinho aqui Matei Tô te vendo, banana Tô te vendo, Nath Tô te vendo, Nath Ai, quase O que você está fazendo? Tentando te matar Mas você não deve me matar Infecção Não sabia, não sabia Desculpa Matei Ah, eu tenho que matar Só os verdes E os azuis também Eu sou muito lerda Os azuis? Que azul? Não tem azul, mulher Cadê o verde? Ai, o que que o cara Quer me matar aqui? É otário Não sabe Não sabe ler Ué Tá, eu tô tendo Eu tô querendo me matar Oxi Ô, banana Pause Ué, eu perdi a minha espada Ah, não vale Logo agora eu quero te pausar o jogo Ai, gente Eu tô triste O jogo não quer que eu faça A brincadeira do pause É que o jogo é Team Banana Ah, tá Ele é Team Panda Comente aí embaixo Se você é Team Banana Ou Team Panda Aí começa o discórdia Dos comentários É Eu sou banana Aquelas Só banana Não sei o que Banana Pessoal, como eu sou E olha só quem é o meu alvo Ah, aquele carinha é muito pro Ai, minha Dá um Dá um pijulho Ai, que susto Nossa, ele com a voz Vai me selando Ai, que susto, moço Ai, meu Deus Banana do céu Sai daqui Ah, cara Não, olha você Ai, meu Deus Pause He, he Pause Tchau Despause E eu morri Que legal Mas eu posso pausar ainda Pause Não Ficou um silêncio Tipo Né Esperando você morrer Tipo Ah, vou se esperar Você morrer Tô triste Banana Hoje não é meu dia De pausar Legal Nossa Nossa Porque eu tô ganhando Então Oh, esse carinha Ele tá usando hack E, Raquel Nossa, você me expulsou Da sua cabeça Vem pra minha cabeça Pessoal, começou E olha só o nome da partida Já dá um por si Galera Então vai dar ruim Vai dar mega ruim Aqui Matei Rá Se eu tiver na minha frente Tu pausa E não vale usar a faca Tá bom Ai meu Deus Tem um carinha aqui Que tá me tirando Tá me tirando Tá me tirando Brão He, he Banana Pause Eu vou usar a faca Sim Você também usa Pause E agora Despause E quem diria Ei, eu não te dei Despause Ah, é verdade Latasha Roubou Ai, você que aquela hora Você aquela hora Me matou Sendo que tava pausada Eu não escutei Não, não, não Não quero saber Eu escutei você falando Despause Despause Não quero saber Vou fazer um pãozinho Aqui na cozinha Ninguém liga Ai, senhor Ai, senhor Só tem eu Latasha, por que tu tá ruiva? Eu não sei Eu tô ruiva Ué Eu ganhei Pode matar Eu ganhei Então, gente Como que a Latasha ganhou Pela primeira vez Na vida dela Nós vamos terminar o vídeo Por aqui E aí, nossa Os põeis Os põeis E, pessoal Vou ficando por aqui No vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixem seu like Quando acho que Se inscreve aqui no canal E no canal da bananinha Que vai ter na descrição É isso É isso Beijo a todos E fui Até o próximo vídeo Tchau Ai, meu pai tá tão infelada Eu tava querendo gritar Mas eu tava tipo Ai, gente Feliz Tchau Tchau Tchau.